Bom dia família Canção Nova, bom dia pra você que está aí juntinho com a gente, que a paz do Senhor Jesus alcance o seu coração. Quero abraçar você que é a família Canção Nova no Brasil e mundo afora, rezando conosco no programa Sorrindo pra Vida, através de todo o nosso sistema de comunicação. Então abraço e acolho com todo carinho, você que nos acompanha através da rede Canção Nova de rádio, cada uma das emissoras espalhadas pelo Brasil, também Portugal, você que reza conosco, seja muito bem-vindo. Quero acolher você também que nos acompanha através da internet, pelo aplicativo, pelo Youtube, através do Canção Nova Play, tantos meios que a gente vai multiplicando pra que você tenha acesso a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus pode mudar o rumo da sua vida. E é o que eu desejo pro dia de hoje, pra mim, pra você, pra nós, que a palavra de Deus meditada, proclamada, ela não volte sem produzir o seu efeito. Que ela mude o rumo das nossas vidas, ou que dê uma guinada, uma direção. Afinal de contas, a palavra de Deus é resposta pra todo e qualquer questionamento. Então vamos lá, confiantes no poder da palavra de Deus, vamos sorrir pra vida? Porque Deus está conosco e Ele pode muito. Ele pode tudo, tudo aquilo que a gente precisa. Bom, hoje eu mudei de cadeira, não é? Tenho aqui os meus irmãos de comunidade pra ajudar a gente a viver e a estar disponível a Deus, pra que o Sorrindo pra Vida aconteça. Eu já tenho a alegria de receber meu irmão Dunga. Bom dia, Dunga. Oi, Valdênia, tudo bem? Bom dia. Eu vou dizer, quanto tempo? Porque eu fico ali nas redes sociais, o povo tá assim, cadê o Dunga? A gente só vem aqui quando o Márcio não pode vir, né? Que é o titular da cadeira aqui. Mas é um programa maravilhoso, porque a gente percebe que todos os pregadores que vêm aqui trazem a sua colaboração, a sua riqueza. Então, é sempre também uma expectativa quando a gente é convidado. Então, a gente tá aqui disponível, né? Convidou, a gente tá aqui pra substituir. E graças a Deus a gente vem de vez em quando. É sinal que o programa tem uma sequência, né? Porque eu ficaria chato se a gente cada dia viesse um e o outro e o outro e não tivesse dono o negócio. Mas graças a Deus, mas quando essa oportunidade nos aparece, é sempre uma satisfação imensa estar aqui. Ainda mais quando eu chego aqui e é você que é apresentadora aí. Ah, obrigada, Dunga, gente. Essa sua simpatia, né? Eu tenho uma história bonita com a Valdênia, que a Valdênia é ali de Ubar, né? Ubar, Minas Gerais, beijo. Ubar, Minas Gerais. Qual que chama tanto, Dunga? É, e eu fui muito, no comecinho da minha caminhada aqui na Canção Nova, eu fui muito ao Ubar. Ubar e Leopoldina. E Leopoldina, que é a diocese. Exatamente. Então, eu conheço bem aquela região, fiz grandes amigos naquela região, dei grandes encontros naquela região. E a Valdênia é de lá, principalmente na cidade de Ubar. É isso mesmo. É uma cidade muito bonita. Minas Gerais é fantástico, né, gente? Então, todo lugar ali é bacana. Então, quando a gente vê alguém que está na nossa história, a gente fica mais feliz ainda. E eu estou muito feliz, porque hoje Deus vai falar muito, muito, muito aos nossos corações. E você vai perceber que Deus está sempre entre duas pessoas. Sempre. Uma está chorando, a outra está rindo. Uma está passando, a outra está surgindo. E Deus tem que fazer a ligação de tudo isso. Vou explicar melhor daqui a pouco para vocês. Então, tá bom. Dunga, você falando da nossa história, né, de como a gente se conheceu e Ubar, Leopoldina, né? Eu me lembrei de que... Isso lá em 93. Faz tempo. 94. Eu me lembro de uma das pregações que você fez. E o Dunga, ele continua com isso. E eu quero te fazer esse elogio, porque pra mim é um testemunho. Quando você contou a história de Pedro, que estava Pedro e Jesus, né? Jesus com os apóstolos ali. E tinha um cachorro que estava morto. Ah, é verdade. E ele conseguiu valorizar pelo menos os dentes, lembra? Pelo menos os dentes do cachorro. E o Dunga, ele é assim, gente. Ele olha. Quando você fala assim, não tem nada pra valorizar. Mas o Dunga, ele sempre dá valor. Ele elogia. Ele motiva. Você pode ter um olhar de águia ou você pode ter um olhar de urubu, né? A águia lá de cima, ela foca a caça e vai naquilo que ela quer. O urubu vê carniça, né? Então, nós podemos escolher o que nós queremos ver, né gente? Então, e quando a gente vai ficando um pouquinho mais experiente, a gente vai ficando um pouquinho mais seletivo também. Você vai realmente escolhendo o que você quer falar, com quem você quer estar, o que você quer fazer. E você sempre está optando mais por aquilo que é bom do que por aquilo que é ruim. E falar em dente, né? Seu dente é lindo. Ele não perde a piada, gente. Olha, 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 olha. A gente toda bem morada. Os dentes da Valdênia são fantásticos. Obrigada, Dunga. Obrigada. É assim, gente. A gente já começa sorrindo pra vida. Acreditando que a gente pode fazer a escolha de não ser urubu, né, Manuel? Vamos ter um olhar de águia. Bom dia. Sempre. Bom dia. Deus abençoe a todos. Que alegria estarmos juntos também aqui. Mais uma vez, nesse ambiente de comunidade. Verdade. Um ambiente de oração. E por isso há tanta eficácia nisso. A beleza. Isso é um pouco daquilo que é a Canção Nova, né? A Canção Nova é uma comunidade onde nós somos chamados. Lá diz no início, no primeiro parágrafo dos nossos Estatutos Sementes, o padre Jonas escreve dizendo que é comunidade. Estamos unidos para rezar juntos, viver em comunidade e trabalhar pelo Evangelho. Então, nesta ordem, rezar juntos, em comunidade, trabalhando. Então, é a beleza do Sorrindo para a Vida. Acontece isso todos os dias e você pode compartilhar isso com a gente. Você também faz isso conosco. Partilhando a sua vida, o seu coração ali, através das redes sociais, assistindo pela rádio, escutando pela rádio, assistindo pela TV ou pela internet, onde você estiver. E que bom estarmos juntos, deixando que essa palavra de Deus venha nortear o nosso dia, que uma canção venha tocar o nosso coração, venha nos iluminar para que a gente possa, de fato, mudar um pouco daquilo que talvez precisava ser mudado e não tínhamos coragem para que tenhamos realmente à disposição de fazer o que você disse. Encontrar o que é bom nos outros e em nós mesmos e dar valor a isso. Não deixando que o mal, que o cansaço, que as coisas ruins tomem conta da nossa vida. Que vão acontecer, mas que não podem ser o Senhor da nossa vida. Não podem ser determinantes. Não podem ser determinantes. Acima de tudo, temos a certeza que Deus tem sempre o melhor para nós. Então, que Deus abençoe a cada um e realmente possa ser um dia muito abençoado para todos. Amém, assim seja. E eu tenho a alegria de receber o André aqui conosco também, para tocar para nós. Bom dia, André. Está o microfone aqui, bom dia. Bom dia, família Canção Nova. Bom dia, bancada. Uma alegria muito grande. Eu queria mandar um grande abraço para a família Canção Nova, que está chegando no meu canal no YouTube também. Eu comecei um canal agora no YouTube, hein? Ai, que legal. Youtube.com barra André Alves F2. E o primeiro vídeo, o primeiro vídeo é o Brasil é todo teu, né? Que eu tive a alegria de cantar junto com a Eliana Ribeiro, né? Fez uma participação maravilhosa e a gente prestou a nossa homenagem aos 300 anos de Aparecida. Que maravilha. O André está aqui conosco também. Eu tenho a alegria de receber nas redes sociais, você que reza com a gente, você que participa conosco, é a Sônia Venâncio. Bom dia, Sônia. Bem-vinda. Bom dia mais uma vez, né, Valdênia? Já viemos caminhando, partilhando, conversando. Bom dia, Dunga, Emanuel, André. Bom dia. E bom dia, família Canção Nova, né? Que alegria estarmos juntos. Eu me alegro muito mesmo por esse dia, né? É um novo dia que Deus está dando a mim, a você. Só isso já é um grande motivo para a gente se unir nesta manhã e louvar a Deus, né? Vou sair de casa com essa linda camiseta aqui, ó, Osana Brasil, né? Porque esse é o desejo do meu coração. Hoje eu quero celebrar as vitórias de Deus na minha vida. Eu faço esse convite para você também. Celebre no dia de hoje as vitórias, né? Quantas coisas boas Deus tem feito na sua vida. Quantas experiências com Deus. Vamos fazer memória de tudo aquilo que Deus já realizou em nossa vida. Sabe por quê? Porque isso é um jeito de a gente produzir a fé em nosso coração. Então faça memória de tudo aquilo que Deus já permitiu na sua vida. Todas as bênçãos de Deus, né? Louve a Deus pela sua família, pela sua vida, pela sua saúde. Enfim, busque aí os motivos do seu coração. Porque assim o seu coração vai se encher de fé. E você sabe, né? A fé é matéria-prima para Deus continuar realizando os milagres dele no meio de nós. Então, participe conosco aqui também nas mídias sociais. Nosso e-mail é sorrindopravida.com Facebook.com Sorrindo para a Vida Barra CN E também no Twitter Arroba Sorrindo para a Vida É isso mesmo. Então você pode interagir, deixar o seu pedido de oração, sua participação, sua partilha. Já quero agradecer que foram chegando aqui para nós. Vou pedir a Manoel para ser meu garoto propaganda aqui. Manoel, mostra para quem está em casa. Gente, é um artesanato lindo. A cara dele de garoto propaganda. Fala sério. É para mostrar artesanato, menino. Olha só. É o Divino Espírito Santo. Lindo, lindo, lindo. E foi a Maria Fernanda, de Santa Bárbara do Oeste, que fez para nós. Ela é artista plástica. Ela tem uma ateliê de artes. É sócio evangelizadora já há 11 anos. E enviou para nós duas caixas. Até o papel é bonito, né, Manoel? Vou mostrar. Manoel tem razão. Dá o papel, a carta, gente, que ela fez. Olha, Dunga. Caprichado, hein? Caprichado, gente. Caprichado mesmo. Maria Fernanda, muito obrigada. A gente já está levando para o nosso bazar. Porque dessa forma a evangelização segue acontecendo. Então agradeço a ela e a tantos artistas plásticos, a tantos artesãos, tantas pessoas que com tanto carinho dela estão até uma etiquetinha dizendo assim, feito com carinho. É muito carinho, é muito amor envolvido, né? Tantas pessoas nos ajudando a seguir em frente. Então quero realmente convidar você a ajudar, a se movimentar. Estamos na terceira semana do mês. O projeto da Minha Almas está acontecendo. E a Canção Nova conta com a sua ajuda para levar adiante a evangelização. Dá atenção, sócio Canção Nova, sócio evangelizador. Nós contamos com você. Contamos com a sua ajuda. Tem iniciativa aqui também, né, Manoel? Tem iniciativa. Eu estive em missão no início desse mês, lá no Rio de Janeiro, uma senhora linda, dona Arminda, mais de 70 anos, veio ao meu encontro, enviou todos esses ouros aqui, esse material pessoal dela, da sua casa, para o Santuário do Pai das Misericórdias, e também enviou o seu boleto aqui por mim, com pagamento, dona Arminda de Vasconcelos, mora lá no Rio de Janeiro. Então está aqui, dona Arminda, muito obrigado. Olha, um testemunho lindo. Ela estava em um encontro que eu fui pregar, um cairós, lá no Rio de Janeiro, e tinha há 15 dias perdido o seu filho, estava com o seu marido, que já está acamado ali, precisa de duas cuidadoras, mas uma mulher de fé, que não perdeu a esperança, que conseguiu entender que em tudo, inclusive no sofrimento, Deus está com ela. Então a beleza desse testemunho, e além do testemunho da dona Arminda, também aquilo que ela pôde ajudar a Canção Nova materialmente. E aqui do meu lado também, também dessa mesma missão lá no Rio de Janeiro, eu te recebi aqui, da Silvia Maria, mandou com todo carinho, para o Márcio Mendes, pessoal da bancada aqui, também uma doação em ouro, mandou o comprovante da sua contribuição, a Canção Nova. São iniciativas como essa, que vão nos ajudando a chegar aos 100%. Então a gente quer agradecer muito, nas missões que nós vamos, certamente o Dunga traz bastante material, eu também trago, nem sempre a gente pode trazer aqui no Sorrindo e Mostrar, mas a gente já entrega direto, no balcão do Clube da Evangelização, e do Santuário, para que assim, essa ajuda já caia naquele mesmo mês. Então a gente quer agradecer a todos aqueles, que acolhem a Canção Nova nas suas missões, nas nossas missões que realizamos, e ali pode nos dar a ajuda, para que a gente traga o ouro, a contribuição, uma doação para a Canção Nova. Sabe que tudo isso, está entrando para a comunidade, a gente quer agradecer muito a você, por essas iniciativas. E continuemos assim, certamente nas próximas missões que nós iremos, a gente também está aí à disposição, para trazer esse material para a Canção Nova. É isso mesmo, e a gente vai seguindo em frente, evangelizando. E uma das formas da Canção Nova evangelizar, como o Manuel falou, a gente vive em oração, o nosso chamado, vive em comunidade, para estar a serviço do Evangelho. O Evangelho é nada mais do que a Palavra de Deus. Nesse mês de setembro, nós estamos com uma promoção, mas mais do que isso, é uma ação evangelizadora. A Canção Nova quer fazer com que a Palavra de Deus chegue a cada lar. Pelo menos uma Bíblia em cada lar. Sua casa já tem? Quem é que você conhece, que ainda não tem a Palavra de Deus? Um amigo? Alguém do seu trabalho? Então, o convite é você presentear esta pessoa com a Palavra de Deus. E, é claro, a gente vai tornando a Palavra de Deus esteticamente mais atrativa, né? Estou mostrando aqui a minha Bíblia, olha, essa aqui é da Ave Maria, versão deste ano, está linda, porque é cor de rosa, mas tem da CNBB, tem emborrachado, tem versão masculina, feminina, tem muitos, muitos, muitos modelos de capa da Bíblia. E tudo isso, para que você possa estar colocando nas mãos dos seus amigos, dos seus familiares, das pessoas que estão próximas a você, ou talvez de um desconhecido, mas alguém que precisa ter acesso à Palavra de Deus. Então, acesse lá o loja.cancionova.com, saiba mais sobre esta ação evangelizadora, esta promoção, inclusive está com desconto, está com 25% de desconto, a Palavra de Deus, neste mês, para que mais e mais pessoas possam ter acesso. Então, quero convidar você a assumir conosco esta evangelização, esta campanha, Uma Bíblia em Cada Lá. Vamos fazer acontecer? Vamos juntos? Por falar na Palavra de Deus, já vou falar, né, Dunga? Para quem está em casa, já vamos pegar aí a Bíblia? Hoje a gente vai rezar com a Palavra de Deus que está em Esdras, capítulo 3, versículos de 11 a 13. Corre lá, Antigo Testamento, tá bom? Esdras 3, de 11 a 13. Nós vamos estar meditando, rezando. Dunga já deu uma pincelada para nos motivar, para abrir o coração, despertar a curiosidade, que aí a gente fica mais atento, não é? Então você já vai pegando a Palavra de Deus para rezar com a gente. E eu quero trazer para já preparar o coração a Palavra do Papa Francisco, que hoje ele nos convida ao despojamento. Olha só o que ele fala. Seguir a Jesus Cristo quer dizer dar-lhe o primeiro lugar, despojando-nos das muitas coisas que sufocam o nosso coração. Vou repetir para você, mas já vai pensando aí, o que está te sufocando, hein? Deixando o coração pesado, carregado. Para seguir Jesus, a gente tem que deixar essas coisas para trás. A gente vai deixando no meio do caminho, o que pesa no coração. Vou repetir. Papa Francisco nos ensinando nesta manhã. Seguir a Jesus Cristo quer dizer-lhe, dar-lhe o primeiro lugar. O primeiro lugar tem que ser de Deus. Despojando-nos das muitas coisas que sufocam o nosso coração. Vamos nos despojar, Nadal. Vamos. Quem nos dá essa graça é o Espírito Santo. Quem nos dá essa graça é o poder do alto, é a força do alto. Por nós mesmos nós somos incapazes de tomar atitudes tão santas. Mas o próprio Deus tão bom para conosco quis estar em nós, permanecer em nós no seu Espírito Santo para se nos conduzir. A nossa parte é só nos deixar ser conduzidos por Ele. Só permitir que Ele conduza a nossa vida. Então passamos ao Espírito Santo que venha nessa manhã nos iluminar. Vamos cantando num grande louvor de acordo com a palavra que nós vamos meditar. Nós vamos contemplar esse louvor ao Senhor. Quero convidar você a louvar ao Senhor e pedir esse Espírito Santo ao mesmo tempo. Vem, vem louvar Encher esse lugar de glória Encher esse lugar de glória com a glória Encher esse lugar de glória e a sua casa o seu carro Encher esse lugar de glória com a glória do Senhor Quando Deus Quando Deus envia o seu Espírito Nos conduz a fé e nos faz cantar o seu louvor Seu amor em cada coração Nos garante a paz e nos faz cantar o seu louvor Cante forte ao Senhor Vem, vem, vem louvar Encher esse lugar de glória Encher esse lugar de glória com a glória do Senhor Vem, vem louvar Encher esse lugar de glória Encher esse lugar de glória com a glória do Senhor Pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém São Francisco e Santa Clara Rogai por nós Bom, meus irmãos é sempre muito importante a gente tentar imaginar como é que Deus age no nosso meio porque o nosso meio é tão eclético a palavra eclética dá o sentido assim existem tantas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo na mesma sala como por exemplo esse estúdio nós estamos aqui olha, são três cinegrafistas mais a produção do programa mais os apresentadores aqui olha, no mínimo dez pessoas estão reunidas nessa sala só nesta sala sem dizer os outros que estão em outras salas para que esse programa vá ao seu encontro e cada um de nós pode estar vivendo alguma coisa completamente diferente do outro uns podem estar chorando outros podem estar rindo e quando nós nos concentramos como é o caso aqui da Canção Nova todo mundo morando próximo todo mundo trabalhando próximo muitas vezes acontece alguma coisa ruim vamos entender coisa ruim como aquilo que não é confortável mas que é normal também por exemplo morrer alguém morrer alguém nascer alguém independentemente de que condições seja é normal porque a vida é assim então uns choram outros riem e Deus no meio para conduzir tanto um quanto o outro um tempo atrás nós ficamos aqui na Canção Nova morreu muita gente num curto espaço de tempo morreu um morreu outro morreu outro morreu outro e alguns de nós até nos perguntavam nossa mas o que está acontecendo por que está morrendo tanta gente nada é normal morrer e viver morrer e nascer é natural independentemente seja uma bala perdida se seja um câncer ou se seja de velhice se seja uma gravidez planejada ou fruto de um estupro ou de uma gravidez planejada a Deus cabe observar aquilo que ele deu ao homem como capacidade o livre-arbítrio como a capacidade de se reproduzir enfim estou contextualizando porque talvez você esteja muito feliz hoje e exista uma pessoa muito próxima a você muito triste e aí Deus está entre vocês e vai cuidar tanto de um quanto de outro e a vida segue sempre assim principalmente quando nós estivermos ligados a uma comunidade seja ela paroquial seja ela familiar seja ela como é a canção nova quanto mais você se aproxima de um grupo e faz parte dele mais isso vai ser evidenciado quando você vive sozinho você não está nem aí você não se preocupa com aquilo que está acontecendo na vida de outras pessoas porque não está te atingindo diretamente mas quando você se aproxima de um grupo quando você faz parte de um grupo então você começa a observar que dentro desse grupo existem os que riem e existem os que choram e em qualquer momento esses dois grupos mudam de lado o que ria agora está chorando e o que chorava agora está rindo isso é uma dinâmica e Deus está dentro dessa dinâmica junto conosco por isso não se revolte quando você estiver chorando e nem sinta inveja de quem estiver rindo porque uma hora ou outra vai ser a sua vez de rir ou de chorar e Deus sempre estará conosco e foi assim a formação do povo de Deus a palavra que eu escolhi hoje para exemplificar isso é em Esdras bom contextualizando um pouco depois que houve aquele período maravilhoso dos reis Salomão Davi Saul e houve a construção do templo o povo de Deus foi se encontrando foi se afastando foi se encontrando se afastando até que um rei chamado Nabucodonosor que era o rei da Babilônia leva cativo todo o povo imagina alguém chegar aqui no Brasil e levar todos os brasileiros presos para a Argentina mais ou menos isso um país ao lado pega todo mundo aqui e leva todo mundo como escravo para fazer tijolos para trabalhar em construção e leva e não sobra ninguém e além disso ainda destrói o seu país todos aqueles prédios maravilhosos jogam bombas acabam com tudo então não tinha sobrevivente todo mundo que estava ali foi levado para ficar escravo e o que tinha de construir ali destruíram tudo então o templo não existia mais as casas as muralhas de Jerusalém arrebentaram com tudo e pegaram o povo e levaram embora para a Babilônia e ficaram lá mais ou menos setenta anos setenta anos como escravos e durante essa escravidão eles não tiveram o culto imagina você além de ficar escravo não poder celebrar a missa por exemplo durante setenta anos não tinha mais liturgia não tinha mais padre não tinha mais convento não tinha mais diácono não tinha celebração da Eucaristia vamos imaginar isso na nossa época e uma vez que você fica um ano dois anos três anos dez anos vinte anos sem praticar algo você vai esquecendo então o povo foi esquecendo de quem eles eram e do que eles faziam pessoas morreram em setenta anos pessoas morrem pessoas nascem pessoas envelhecem e a não prática e a escravidão vai fazendo com que você esqueça todo o seu passado essa era a condição daquele povo e no finalzinho daqueles setenta anos Deus suscita um homem chamado Esdras que tinha necessidade de recordar tudo aquilo e ele começa sabe o que? a escrever a recordar-se de todas as leis dadas a Moisés depois trazida ao povo e ele foi lembrando foi consultando os mais velhos aqueles que não tinham morrido ainda aqueles que se lembravam e ele foi escrevendo isso lei por lei ele foi montando os livros e nasce com Esdras uma nova profissão no meio do povo hebreu o escriba até então o escriba não existia o primeiro escriba ou seja que tinha a função de escrever e por consequência natural de ler e estudar foi Esdras uma profissão fantástica maravilhosa e se não fosse essa profissão nem eu nem você teríamos tudo que nós temos hoje se não fosse Esdras escrever tudo isso nem eu nem você poderíamos ter acesso a tudo isso claro que depois alguém escreveu sobre ele claro que depois alguém escreveu daquilo que ele escreveu os historiadores tudo mais mas depois daqueles 70 anos e 70 anos eles ficaram escravos aí uma nova nação toma conta daquela região agora é um outro rei esse rei vem da Pérsia ele se chama Ciro e ele domina tudo inclusive os babilônios ele dá um edito lá não esse povo que estava escravo aqui durante todo esse tempo pode voltar para sua terra reconstrói sua terra levanta as muralhas reconstrói o templo pode voltar a praticar o culto deles veja Ciro o rei da Pérsia ele permite que eles voltem e junto com esse povo duas pessoas vão voltar muito importante primeiro o Esdras muito importante olha eu tenho tudo escrito aqui então me deixe voltar com esse meu povo porque está tudo na minha cabeça eu escrevi tudo e um outro é Neemias que era o copeiro o copeiro de Ciro os dois voltam para Jerusalém e os dois vão reconstruir Jerusalém estou contextualizando você porque isso pode acontecer conosco os afastamentos que nós temos de Deus nos faz esquecer das coisas de Deus fica um bom tempo sem ler a Bíblia para você ver fica um bom tempo sem ir à missa para você ver fica um bom tempo sem ir ao grupo de oração você vai esquecendo você vai esquecendo você vai praticando outras coisas vai se misturando com outras práticas espirituais e outras religiões ou de seitas e tudo mais você vai esquecendo mas sempre Deus vai suscitar pessoas no nosso meio para trazer de volta essa prática e é justamente com Esdras e Neemias que o povo passa a ser chamado de judeu porque eles voltam para Judá então vão começar tudo de novo em uma região entre aquelas doze tribos chamada Judá então ali começa tudo de novo e o povo ali começa a ser chamado de judeu mas interessante quando eles voltam para lá eles vão reconstruir o templo e olha só que bacana que coisa interessante pega agora então aí Esdras capítulo 3 versículo de 11 a 13 Esdras 3 de 11 a 13 vai dizer assim entoaram um hino de louvor e gratidão ao Senhor cantando sim ele é bom eterno é o seu amor para com Israel e todo o povo manifestava em altas vozes sua alegria louvando o Senhor porque estavam sendo colocados os fundamentos da casa do Senhor muitos dos sacerdotes levitas e chefes de família mais idosos que tinham visto com seus olhos o templo antigo quando ainda existia lamentaram em alta voz ao serem lançados os alicerces do templo novo muitos outros porém davam gritos de alegria e ninguém conseguia distinguir entre as manifestações de alegria e as lamentações pois os gritos do povo eram muitos fortes e o clamor ouvia-se de longe então muitos riam alegravam outros choravam e gritavam porque uns tinham visto o antigo e estavam se penalizando por ver os novos alicerces outros que não tinham visto o antigo estavam felizes demais porque estavam reconstruindo o templo veja esse exemplo vai se repetir numa outra passagem bíblica mais para frente do novo testamento onde a filha de Jairo aquela menina de 12 anos que deu alegria para Jairo a vida toda dela agora estava para morrer e aquela mulher que também há 12 anos tinha um fluxo de sangue sofrendo vai passar de uma hora para a outra para a alegria e Jesus entre a hemorroíza e Jairo a hemorroíza alegre porque foi curada Jairo desesperado porque a filha estava morrendo veja sempre vai haver essa situação aqui no velho testamento nós estamos falando de um período onde estava se reconstruindo Jerusalém existiam pessoas chorando e existiam pessoas alegres Deus é assim conosco na tua casa por exemplo existem pessoas que estão passando por um momento muito feliz muito alegre existem pessoas que estão passando por momentos muito tristes e nós o que cabe a nós a nós cabe ser solidário com quem sofre mas também a nós cabe nos alegrar com quem está alegre é igual quando o pobre pede uma ajuda é Jesus ou quando o rico dá uma ajuda também é Jesus tem pessoas que desprezam o rico porque acham que o pobre tem mais direito mas o rico que pode ajudar o pobre é tão Jesus quanto o pobre que tem humildade para poder pedir ajuda ao rico então Jesus sempre vai estar entre as extremidades você pode ter um membro da comunidade que reza o dia todo que lê a Bíblia que é uma pessoa santa e esse mesmo membro da comunidade pode ter uma pessoa na casa dele usuário de drogas viciado nisso com a sexualidade tal e os pais separados então você sempre terá essa situação e é bom você se acostumar com isso porque essa é a dinâmica da vida a dinâmica da vida é essa e se nós não fizermos essa diferenciação se nós não pudermos gerir isso dentro de nós nós vamos constantemente optar ou por um lado ou por outro lado ou o lado dos oprimidos em detrimento aqueles que tem mais condições ou optamos por o lado do conforto e desprezamos aqueles que são pobres ou queremos ficar somente com os que riem ou então queremos desprezar os que choram ou então somos solidários aos que choram desprezamos os que riem não Deus não faz isso Deus está no meio aqui na Canção Nova nós tínhamos um programa de televisão que dizia assim ele está no meio de nós ele está no meio de nós e ele tem o olhar voltado para ambos e ele vai conduzindo a vida porque volto a dizer essas situações podem se inverter ao longo da vida hoje você chora amanhã você ria hoje eu choro estou rico estou pobre estou rico estou pobre lembra aquele filme da auto da compadecida é assim e assim será até o fim da nossa vida portanto eu quero falar com você que está sofrendo primeiramente você que hoje está vendo sorrindo para a vida na condição de sofredor você está passando por um momento muito difícil da sua vida primeiro quero dizer para você o seguinte que a situação não é para sempre ela vai mudar ah Dunga mas já está durando tanto tempo é mas ela vai mudar e é bom você não se acostumar a sofrer tanto não porque um dia você vai parar de sofrer ah mas se você não conhece a minha vida não sabe o que eu estou passando não tem esse poder mesmo mas eu tenho que dizer para você que a vida é dinâmica a vida é dinâmica e isso que você considera hoje um grande problema da sua vida ele tem solução e mesmo que a solução seja a morte mesmo que a solução do problema seja chegar ao final da vida e acabar o sofrimento e aí você vai conhecer o poder do céu a presença a plenitude a vida eterna mas tudo passa como dizia Santa Teresinha a canta em Deus tudo passa tudo passa nada te perturbe nada te amedronte como diz aquela música como é que era mesmo aquela música? nada te perturbe nada te amedronte tudo passa a paciência tudo alcança a quem tem Deus nada falta só Deus basta basta a quem tem Deus nada falta só Deus basta então a vida é essa Santa Teresinha acertou na mosca né ela já dizia calma vai passar assim como também vai passar o momento bom o momento bom eufórico tá tudo dando certo a minha vida tá voando você pergunta como é que você tá rapaz se melhorar estraga é uma forma de brincadeira bem humorada de dizer que as coisas estão muito boas então esse momento muito bom também passa vem as provações é a dinâmica da vida meu irmão então primeiramente é você que tá sofrendo quero dizer pra você que o seu sofrimento vai passar e enquanto ele não passar é uma purgação né é um purificar-se constantemente é você usar desse tempo pra você repensar a própria vida pra você analisar pra você oferecer o seu sofrimento pra você se unir a cruz de Cristo pra você é perceber que existem pessoas que também partilham com você do mesmo problema talvez da mesma doença quantas pessoas se descobrem por exemplo que tem um câncer no sangue né a leucemia por exemplo tá e de repente ela nunca se imaginou dentro de uma sala pra fazer a filtragem do sangue como é que é o nome daquele processo? é hemodiálise e de repente ela chega naquela sala ela vai encontrar seis, sete pessoas oito, dez pessoas dependendo do tamanho da sala cada uma numa máquina ligada três, quatro horas até que o sangue saia totalmente do corpo passe pela filtragem e volte pro corpo e ela vai embora pra casa e depois um dia depois ela volta pra lá três, quatro vezes pela semana ela nunca podia imaginar que existiam pessoas que ela conheceria pessoas que tivessem o mesmo aí de repente ela encontra alguém que tem um rim compatível e de repente ela percebe agora que existe uma pessoa que é igual a ela o rim é compatível e ela pode fazer alguma cirurgia de transplante de repente ela agora volta pro grupo das pessoas que tem um rim bom e agora vai ver com três rins e a outra vai ver com um veja como que pode mudar tudo veja uma doença incurável mas que de repente então Deus está com você Deus está com você repete isso ao longo do seu dia Deus está comigo no momento da dor no momento da alegria Deus está comigo dirija seu carro dizendo Deus está comigo acorda de madrugada pra ir ao banheiro reza um pouquinho diz Deus está comigo seu filho está com problema seu filho está te dando preocupação diga Deus está comigo teu casamento está em crise diga Deus está comigo porque esse momento vai passar e quando ele passar você vai lembrar de mim você vai lembrar de mim dizendo isso talvez você esteja me vendo agora esteja até com raiva de mim talvez você esteja olhando pra televisão e dizendo você não sabe o que eu estou passando seu menino seu moleque seu isso seu aquilo esteja até me xingando você tem todo o direito de fazer isso mas eu tenho que dizer pra você esse momento vai passar e em nome de Jesus do nome que está acima de todos os nomes eu digo esse momento vai passar e você vai depois dessa tempestade você vai experimentar uma bonança você vai experimentar uma calmaria e nesse momento você vai estar alegre a alegria vai tomar conta do teu coração aí você vai rir à toa aí você vai meu Deus como é que pode nossa que porvação que eu passei e vai comemorar com os amigos vai de novo se unir as pessoas alegres vai comungar do mesmo testemunho e vai no grupo de oração vai falar gente eu era assim era assada quando você ouvi você só vai aplaudir você você vai voltar para casa vai acontecer isso nem no momento que você estiver sofrendo tenha raiva de quem não está sofrendo e quando você estiver feliz não esqueça de quem sofre e nós vamos navegar ao longo da vida por essas situações porque Deus desde que começou a formar o seu povo experimentava isso isso nós demos um pulo e fomos lá para essa passagem bíblica que está em Marcos capítulo 5 versículo 21 nós vamos ver então essa situação um pouco mais recente aquela era 500 e poucos anos 538 anos antes de Cristo essa é na época de Cristo Jesus ali em Cafarnaum uma cidade bacana com seguidores de repente ele sente ele sente que uma força saiu dele por quê? porque ele estava indo a casa de um homem chamado Jairo Jairo que tinha uma filhinha de 12 anos que durante 12 anos só deu alegria para ele imagina uma filha você tem uma filha de quantos anos? 5 e a outra? 5 e de 4 só dá alegria para você imagina 12 anos Jairo com aquela filha de 12 anos e brinca de velocípede de tom que joga baluio de gude caindo alemã patins patinete e olha e brinca com aquela filha que nós não sabemos o nome dela porque ali fala Thalita ou seja menina levanta-te não sabemos o nome daquela menina mas era uma menina de 12 anos só dando alegria para ele e no período dos 12 anos de alegria de Jairo uma mulher vivia 12 anos de tristeza que era como se fosse uma menstruação forte que não parava pode imaginar isso há 2 mil anos atrás que não existia absorvente não existia fralda que não existia água encanada que o calor chegava a 65 graus naquela região você pode imaginar isso em 12 anos uma mulher sem receber um abraço porque era considerada impura você pode imaginar o tamanho da tristeza dessa mulher há 12 anos e o tamanho da alegria de Jairo também há 12 anos veja e Jesus acompanhando os dois só que de repente as duas histórias se cruzam no mesmo dia no mesmo local Jairo de repente sabe que a sua filha está para morrer é uma infecção que gerou uma febre e ninguém sabia de onde vinha ele no desespero ele era o chefe de uma sinagoga ele era uma autoridade e ele busca aquele homem que de vez em quando falava ali naquela sinagoga aos sábados de manhã ele vai atrás dele e fala vem e põe a mão que eu tenho certeza que a minha filha vai ser curada aquela alegria de Jairo se transformou em desespero e ele vai e consegue levar Jesus para a casa dele e quando Jesus está indo para a casa dele é isso que uma mulher que há 12 anos estava sofrendo toca na pontinha do manto dele e ele sente que uma força sai do corpo dele ele fez um milagre sem querer ele para e fala quem me tocou? aí os discípulos falam mas mestre as pessoas te empurram como é que o senhor fala quem me tocou? eu senti que saiu de mim uma força e quando ele olha para trás a mulher está ajoelhada no chão e você sabe vocês sabem quando a menstruação para você não pode usar determinado tipo de roupa você não pode sentar de qualquer jeito você não pode ir em qualquer festa você não pode ir para a praia não pode ir para a piscina mas quando você sente que estancou que cessou seu humor volta seu sorriso abre você fala para a amiga amiga passou passou meus amigos já celebram você é outra pode imaginar aquela mulher depois de 12 anos o que seria a sensação de não estar sangrando mais e ela decide contar tudo para Jesus enquanto ela conta Jairo está do lado desesperado porque ele precisa levar Jesus para a casa dele para poder curar a filha dele que está para morrer enquanto a mulher está contando de toda a alegria dela vem a notícia não incomode mais o mestre sua filha morreu olha vai ficando cada vez mais dramático Jesus no nosso meio entre os que choram e entre os que riem e entre essa inversão de papéis tão rápida aqueles 12 anos na vida de Jairo se transformaram em desespero em inflação de segundo os 12 anos de tristeza daquela mulher se transformaram em alegria em inflação de segundo e Jesus no meio deles Jesus acompanhando Jairo na alegria 12 anos Jesus acompanhando a mulher hemorroísta durante 12 anos de sofrimento e de repente a situação se inverte e Jesus continua no meio deles e Jesus dá solução para um e Jesus dá solução para outro para um ele diz vá em paz tua fé te salvou para outro ele diz coragem crê somente olha as frases que Deus tem para nós no dia de hoje para os que sofrem coragem crê somente para os que se alegram vá em paz tua fé te salvou qual é a frase que você hoje necessita ouvir as duas são boas as duas partem da mesma boca santa de Deus as duas solucionam o problema só que as duas são direcionadas a situações diferentes a um Deus diz coragem crê somente talvez você esteja com essa frase porque você está no hospital vendo esse programa seu filho acabou de chegar drogado em casa seus pais estão para se separarem você recebeu a notícia que seu filho sua filha teve uma experiência sexual atípica talvez você esteja completamente desesperado por uma notícia e Jesus está falando para você coragem crê somente e você com essa frase no seu coração você vai esperar um pouquinho mais o milagre de Deus porque aquela caminhadinha de onde ele estava até a casa de Jairo Jairo podia estar dizendo assim tudo bem ele vai chegar lá vai nos consolar vai consolar minha esposa meus amigos mas morreu mas quando Jesus chega lá ele ressuscita a filha de Jairo ou talvez você esteja acabando de receber notícias maravilhosas e você esteja num momento bom da tua vida seu ministério vai bem seu emprego vai bem sua família vai bem está tudo indo muito bem e você está ouvindo nas suas orações constantemente diante do Santíssimo diante da palavra ou então na solidão do seu quarto você esteja escutando Deus dizendo para você vai em paz tua fé te salvou tua fé te curou olha que frases completamente diferentes saindo da mesma boca e as duas são bênçãos então com isso eu estou dizendo para você tenha fé em Jesus Cristo e seja um companheiro dele porque desde que ele começou a formar o seu povo lá com Abraão desde que ele começou a formar o seu povo até os dias de hoje ele está no meio de nós administrando alegrias desesperos e tristezas lágrimas e sorrisos desesperos e efusões de alegrias ele sabe o que faz e se você está triste eu tenho que dizer de novo para você a sua tristeza vai passar se você está desesperado se você está com um problemão eu tenho que dizer para você na fé que eu tenho em Jesus Cristo esse momento vai passar e você que está exultante de alegria eu tenho que dizer para você se prepara eu sou assim eu sempre espero o melhor mas me preparo para o pior eu estou preparado para o pior mas eu espero o melhor eu quero o melhor para a minha vida quero o melhor para os meus filhos quero o melhor para a minha comunidade quero o melhor quero o melhor eu espero o melhor mas eu estou preparado para o pior e se eu estiver preparado para o pior quando o pior vier eu estou preparado porque eu estou em Cristo estou em Deus na leitura orante da palavra na oração pessoal na vivência da Eucaristia, dos sacramentos, sabe, convivendo com as pessoas do meu meio, estou preparado para o pior, mas todo dia eu espero o melhor, e seja o melhor, ou seja o pior, Deus estará comigo, e eu quero que você hoje, durante esse dia maravilhoso, que se chama hoje, o único dia que nós temos, que você viva intensamente, ou o seu pior, ou o seu melhor, mas com Deus, está doendo? As notícias não são boas? Não quero diminuir o seu problema, nem quero dizer que ele não existe, ele é real, ele é um fato, ele existe, mas viva-o com Deus no seu coração, porque a qualquer momento, a qualquer momento, Deus pode mudar completamente o rumo da sua vida, aqueles que estão tristes, podem experimentar ainda hoje, uma grande alegria, aqueles que estão felizes, curtam o máximo, e quando vier a prova, viva também com Deus, e durante toda a nossa vida, Deus será companhia para nós, então, aos que choram, e aos que sorriam, eu digo para vocês, a paz do Senhor Jesus, estejam com todos, e que vocês possam, durante o dia de hoje, ouvir essas duas frases, vá em paz, tua fé te salvou, ou coragem, não temas, crê somente, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amém. Amém, que palavra encorajadora, Dunga. Agora vamos para as cabeças. Vamos com tudo, minha gente, vamos viver. Que palavra encorajadora, para mim deu uma injeção de ânimo, porque a vida é assim mesmo, ela é dinâmica, e eu nos últimos tempos, eu tenho experimentado muito a dinâmica da vida, sofrimentos difíceis, pesados, quem acompanha o Sorrindo para a Vida sabe, esse ano eu perdi a minha mãe, foi um tempo de muito sofrimento. Mas eu experimento isso, e hoje eu sou novamente encorajada por essa palavra. Não importa a situação, o melhor lugar está na presença de Deus. Deus está comigo, eu anotei bem grande aqui. E essa é uma grande verdade. A vida da gente tem essas dinâmicas mesmo. Às vezes não é nem situações assim de meses não, Dunga, às vezes é o dia, né? É o dia. Às vezes é o dia, muda tudo. Mas o que não muda, gente, é a presença de Deus junto a nós. Deus está comigo, e você precisa repetir, Deus está contigo. Que essa força da palavra de Deus, que essa coragem que a palavra de Deus nos traz, que ela possa robustecer você. Porque como o Dunga falou, até nos momentos felizes a gente precisa estar preparado. E às vezes a gente enfrenta uma derrota muito dura, sabe? Um momento de sofrimento que é duro para todo mundo, mas às vezes a gente vai no chão de uma forma muito brusca, porque a gente não sabe se preparar. Então hoje, na alegria ou na dor, que essa certeza possa estar firme no nosso coração. Deus está comigo, Deus está com você. Deus está conosco, Emmanuel. Ele está aqui, está aí. Por isso que nós, quando criancinhas, nós aprendemos, eu me lembro como se fosse hoje. Das poucas coisas que eu me recordo, às vezes, na minha primeira infância, eu aprendi isso. Deus, o nosso Deus, aprendi na escola isso. É onipresente, onipotente, onisciente. Ele está comigo, Ele pode tudo, Ele está ao meu lado. É interessante que eu estou sendo pai há pouco tempo, meu filho fez quatro meses há poucos dias, mas Deus está me dando uma graça de entender um pouco mais Deus sendo pai. Por exemplo, antes de ontem nós tivemos que levá-lo para tomar a vacina. E a criança fica um pouquinho mais necessitada de cuidados. Dói para ela, ela chora, mas é preciso que ela tome, que ela viva aquele sofrimento, aquela dor, para que ela crie resistência. E a função do pai e da mãe é dar o carinho, é dar o afeto, é cuidar. Passamos a madrugada inteira, esses dois dias, a velho ficando a febre para não deixar ultrapassar. Ao mesmo tempo, não dávamos o antitérmico para que o corpo dele produzisse mesmo ali toda a defesa. Ou seja, essa experiência de que Deus, a cada momento que eu faço isso com o meu filho, eu e a minha esposa, eu me remeto a Deus completamente. Eu não estou falando isso de, não é piegas, não é de verdade. Eu vivo uma experiência diferente com Deus. Aquilo que eu li nos livros, que eu escutei nas pregações, hoje, sendo pai, eu vivo essa experiência de um Deus que é presente. Entender que Deus, de fato, que é pai, porque Jesus disse, Deus é pai. Como é que nós devemos chamar Deus? Como é que nós devemos orar? Pai nosso. Só que talvez seja pai que consegue entender isso, seja mãe também, consegue entender o real sentido de Deus que é pai. É o Deus que está presente na alegria, que se alegra quando o filho começa a falar pequenas palavras, quando a gente está vivendo um tempo de alegria, Deus está conosco ali, mas também Deus que já sabe que no dia 18, meu filho não sabia que no dia 18 ele ia tomar injeção, mas eu já sabia como pai e já me preparei para isso. Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, essa experiência muito bela da paternidade, da maternidade, que vai nos ensinando no concreto da vida como Deus age conosco. Então, é hora de nos abandonar. Deus sabe dos momentos de tristeza e de alegria e está conosco em todas as horas. Quando está no momento de dor, mesmo que a criança não entenda, mas o pai e a mãe estão mais presentes. Mesmo que ela durma a noite inteira e ela não veja a mãe passando ali o termômetro, ela está presente mais ainda. No momento de dor que nós vivemos, Deus está mais presente, ainda mais. Mesmo que nós não enxerguemos. Então, é realmente uma palavra motivadora para nós essa manhã. Uma palavra esclarecedora. E que nós possamos, como o Dunga disse, vamos para frente. Vamos viver aproveitando a dor que nós temos para tirar o máximo dela, o máximo de lição, o máximo que podemos aprender nesse momento de visita de Deus, da dor. Porque ela vai passar e ela precisa ter gerado em nós mais têmpera, mais vigor, momentos de até mesmo partilhar para ser alicerce para as outras pessoas. E se você está vivendo um momento de alegria, aproveite, viva e contagie as pessoas nessa alegria. Podemos só cantar várias canções, podemos cantar, mas eu canto uma delas que a Salete Ferreira fez. No seu primeiro seria diz assim. Tudo passa, tudo passa, tudo vai passar. Só não muda o amor de Deus que é Pai. Nem a morte, nem a dor, nem a solidão Podem superar o amor de Deus por mim Só Deus, cante Só Deus não passará Só Deus permanecerá Só Deus Seu amor que vive em mim Só Deus não passará Só Deus permanecerá Só Deus É uma certeza Ele voltará Tudo passa, tudo passa, tudo passa, tudo passa, tudo vai passar Só não muda o amor de Deus que é Pai Nem a morte, nem a dor, nem a dor, nem a solidão Podem superar Podem superar O amor de Deus por mim Só Deus não passará Só Deus não passará Só Deus permanecerá Só Deus Seu amor que vive em mim Seu amor que vive em mim Só Deus não passará Só Deus permanecerá Só Deus Ele voltará Senhor, e nós te pedimos Pedimos a graça da tua presença junto de nós Eu quero convidar você Que reza conosco agora Vem muito forte de novo a palavra do Papa Francisco Quando ele disse Despojar o nosso coração Das coisas que pesam Eu quero convidar você a fazer isso nesta hora de oração A ir colocando diante de Deus Tudo aquilo que pesa no seu interior Tudo aquilo que pesa no mais íntimo do seu coração E dizer pra você Tudo passa Vai entregando todas essas realidades O Dunga foi trazendo pra nós Como palavra de ciência mesmo Você que está no hospital Você que encontrou teu filho drogado Você que viveu tantas e tantas realidades Que a graça de Deus hoje Invada a sua vida Que você, que eu, que cada um de nós Sejamos envolvidos pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo E nós estamos te pedindo E nós estamos te pedindo Senhor Esta visita profunda Porque tu estás no meio a nós Tu estás junto de nós Junto daqueles que sofrem Daqueles que choram nesta hora Daqueles que enfrentam o luto Daqueles que enfrentam a morte Enfermidades de todos os gêneros De todos os gêneros De todas as formas Pessoas que há tanto tempo lutam Enfermos aqui na nossa comunidade Mas cada uma dessas realidades Nós colocamos na tua presença Jesus E nós te pedimos nesta hora Que o Senhor venha Nos dando o consolo O conforto Nos dando Jesus O alívio Mas nos dando o encorajamento Desta palavra Pra seguirmos em frente Enfrentando a dinâmica da vida Vivendo esta dinâmica Experimentando esta dinâmica Aceitando esta dinâmica Me venha ao coração De que muitos de nós Precisamos aceitar A dinâmica da vida Que tudo passa Vai passar E quanto mais rejeição Tiver no nosso coração Mais difícil fica de lidar Com os problemas Vamos enfrentar com coragem Confiantes na graça de Deus O Dunga disse Que tudo é bênção Sofrimento e a alegria Porque tudo É presença de Deus É Deus conosco Tudo é motivo Pra Deus intervir Pra Deus agir E agora Jesus Nesta hora Nós te damos livre acesso É isso que fazemos Palavra interior Que me vem É abandono Nós nos abandonamos Nos confiamos Inteiramente Aos Teus cuidados Nos entregamos Em Tuas mãos Tu és o nosso Deus E nós somos Teus filhos amados Nos entregamos a Ti Pai querido Pai das misericórdias Para que a Tua graça Aconteça em nós Tudo é bênção Tudo é bênção Porque Deus está conosco Tudo pode reverter em bênção Deus opera a nosso favor Deus é por nós Eu sempre gosto de ao final da oração Rezar um Pai nosso Por todas as intenções que chegam até nós Coisas que a gente não pode imaginar Mas são tantos pedidos de oração Que chegam aqui enquanto o programa acontece Mas tantas pessoas que ao longo do dia Vão entrando em contato pelas redes sociais Vão ligando Vão enviando e-mails Situações financeiras De saúde Relacionamentos Nós colocamos agora Na certeza de que Deus nos ouve Mas esta também é uma oração de entrega De abandono De quem se oferta De quem se confia a Deus Reze com fé Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Amém Louvado seja Deus Duas palavras pra nós hoje então Em Dunga Opa Pra quem está sofrendo Não temas Crê somente E pra quem está feliz Está em paz Tua fé te salvou Amém É isso mesmo As duas são palavras de Deus As duas são palavras de bênção Sai da boca de Jesus Então as duas são boas Uma pra quem está sofrendo Outra pra quem está alegre As duas solucionam o seu problema Amém É isso que todo mundo procura né Precisa solucionar o problema E é claro Só funciona se for a partir da palavra de Deus Eu tenho certeza que tem muitos testemunhos Você rezou conosco Você experimentou a graça de Deus E a Sônia vai trazer essa partilha pra gente É isso mesmo Valdeire Primeiro eu quero louvar a Deus Por estar aqui E pela experiência que eu faço também Com a palavra de Deus Louvar a Deus pela vida do Dunga Por toda essa Mensagem que você trouxe Também ao meu coração Eu saio aqui hoje do Sorrindo Pra Vida Com esse desejo E com essa mensagem De olhar para os fatos da minha vida E dizer pra mim Em alguns momentos Coragem, Sônia Em outros momentos né A paz Quero também trazer aqui Olha a participação do Luan Ele hoje está pedindo oração Por sua esposa Aline que está grávida E também ele pede Oração Pelas crianças que são gêmeos Nós queremos já assumir O seu pedido de oração Luan Também eu quero rezar pela Silvana Ela é de Santa Rosa De Viterbo, São Paulo Hoje ela está celebrando Três anos de vida matrimonial Parabéns Um abraço pra você Que legal É a Silvana E o Ivan Rodrigo E também a Cris Maria Que diz assim Meu sonho E com certeza É o sonho de muita gente É conhecer a canção nova Então eu quero rezar por você também Cris Maria Para que você possa estar conosco aqui né Nesse dia que já está No coração de Deus E também a Silvia Helena Que pede oração por seu pai Para fazer uma cirurgia É o Rizaldo né Nós queremos colocar em oração E hoje também Valdênia Eu coloquei aqui na interatividade Perguntando quem já acessou A revista digital né Deste mês de setembro Que tem um conteúdo aí especial Sobre a palavra de Deus Apenas duas pessoas Responderam aqui Então olha só Vou dar uma dica Para você acessar Clube.cancionova.com Né Para você ter aí Todo o conteúdo Da nossa revista digital De forma especial Neste mês de setembro Nós temos aí É O testemunho do Eto Sobre a palavra de Deus Da Luzia Do Monsenhor Jonas Abib Tem também né Uma explicação belíssima Do nosso querido padre Fagner Ferreira Trazendo o paralelo da Bíblia E Nossa Senhora Enfim Vamos aprender mais Sobre a palavra de Deus E também compartilhe A palavra de Deus Nas mídias sociais Então Clube.cancionova.com Você tem aí o acesso A nossa revista digital É isso mesmo Ali no clube Você dá uma navegada Porque as vezes as pessoas Sônia falam assim Ah mas eu não acho A revista Porque tem que navegar Então baixa ali o seu O cursor mesmo né Você vai navegando Vai descendo ali Que você vai encontrar Porque as vezes de imediato Você não consegue achar Fica ao lado da transferência bancária Eu já guardei visualmente Ali onde é que fica No clube.cancionova.com Tá bom Então você baixa com o seu cursor ali Vai navegando É bom que você Vai vendo os testemunhos Tem a área do sócio Tem outras coisas Lá no site do clube E aí você encontra A nossa revista digital Que é gratuita Tá ali Disponível pra você A gente sempre diz Dá esse recadinha lá Pra quem tá acompanhando pela TV A Sônia tá mostrando ali Consegue perceber Toda a dinâmica da revista né Mas como eu estava dizendo Você tem ouvido a gente dizer Já desde junho Se eu não me engano Que você não está recebendo A revista Está recebendo o boleto Por questões de contenção de gastos Pra que a gente possa dar Um upgrade aí na campanha Se Deus quiser A partir de janeiro A gente retoma Enviando pra você sócio Mas a revista Ela continua disponível pra você Só que digitalmente Então acesse A Sônia falou um pouquinho Do conteúdo Tá lindo 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 A gente vai experimentando A palavra de Deus É também um veículo De evangelização A nossa revista Tá bom Então não deixe de acessar lá No site Clube.cancionnova.com Também é uma oportunidade De você conhecer As outras coisas Que tem no site A gente sempre fala Das formas de contribuição Mas tem muita Muita evangelização No site E aí É claro É clube da evangelização Então acesse Confira E depois você já vai dando Esse feedback pra gente Vai dando esse retorno Daquilo que você achou Da revista Tá bom Dunga Mas já chegou Nas suas mãos O resultado Eu vou mostrando Pra quem tá em casa E você vai atualizando Pra gente Nós alcançamos Com a graça de Deus 44% Família Canção Nova Ô coisa boa Maravilha né Manuel Faltam 56% No projeto Da Emi Almas E é claro Hoje é dia 20 Então a gente Já precisa ser realista Também E dizer que a gente Tem que pedalar A gente tem que fazer Oito dias Oito dias De Oito dias úteis Então nós precisamos Avançar o máximo Que nós pudermos Em Perdão Em oito dias Porque Depende Dessa campanha A manutenção Dessa obra Maravilhosa Eu sempre gosto De dizer Que Quando você Colabora com a Canção Nova De repente você está Agora Por exemplo Eu vim também Assim como o Emanuel Veio lá do Rio de Janeiro Eu também estava no Rio de Janeiro Semana passada Lá em Barra do Piraí E eu trouxe aqui Um generoso Das Mães de Joelhos Filhos de Pé Da Igreja de São Benedito Nem sei quanto tem aqui Eu sei que tem Um valor aqui Trouxe fechadinho Fechadinho Mas assim Iniciativas como essa A contribuição Através do boleto bancário O débito automático Que já deve ter debitado Na sua conta Que se programou Gente Tudo isso É para manter uma obra O que é a obra? Quando eu estou Por exemplo Lá no palco do Rincão Quando o Emanuel Está no palco do Rincão Do Meu Senhor Ou então no centro De evangelização Só para você entender Nós somos membros Da comunidade Certo? Então nós somos membros Da comunidade Canção Nova Mas o microfone Que eu estou usando É da fundação João Paulo II O palco Que eu estou pisando A caixa de som Que está mandando som A câmera É da fundação João Paulo II Então Esse bem material Pertence a uma fundação Que nós precisamos manter Porque se nós não tivermos Aquele microfone Nós vamos ficar esgoelando Lá embaixo E ninguém vai escutar Nada do que a gente está falando Então O dinheiro que nós pedimos Para você É para manutenção Dessa obra E não apenas a obra Que evangeliza Mas também a obra Que faz trabalhos sociais Tem um hospital aqui Esse hospital Tem dentista Tem cardiologista Tem fisioterapeuta Que atende Quatro mil pessoas Por mês Gratuitamente Tem escola Mais de mil alunos Que já estudam ali Também não pagam Absolutamente nada Temos centros comunitários Sociais Espalhados pela cidade Então Nós quando pedimos a você É porque Se faltar o dinheiro Para a manutenção Dessa obra Nós temos que Três cinegrafistas Trabalhando conosco E um E um produtor Que é o Gabriel Né? E temos aqui o É o Celso Celso Luiz Felipe Luiz Felipe E o Pio E o Pio São quatro funcionários Da fundação João Paulo II Que tem Só os que estão aqui A nossa frente A nossa frente Sem dizer Eliminador No corte São funcionários Que precisam Todos os meses Do seu salário Para continuar trabalhando Então veja Essa junção Entre membros da comunidade E A empresa Digamos assim A fundação João Paulo II Que Que mantém Tudo isso Né? Como é que eu vou cantar Lá embaixo Se não tiver um microfone Na casa de som Uma televisão Não vai adiantar nada Então Nós pedimos Porque o Brasil O mundo Precisa disso O mundo Precisa de uma obra Como essa E se nós não A ajudarmos Mantendo Nós não temos Como evangelizar Né? Então vamos Ficar minguados Atingindo Meia dúzia de pessoas A verdade é essa É com A fundação João Paulo II É com todo esse sistema Canção Nova de comunicação Que eu fiquei conhecido Aí na tua casa Porque se não fosse isso Você teria que andar Lá De onde você mora Até aqui Para conhecer uma pessoa Que estava falando Para seis pessoas aqui Então O que nós pedimos Para você é Nesses oito dias Que vem pela frente Olha Ajude Porque você Estará ajudando Indiretamente Sim Os membros da comunidade Canção Nova também Mas Principalmente Você estará ajudando Essa obra Porque sem essa obra Essa evangelização Não é possível Tá bom? Então por favor Entre em contato conosco Seja sócio Pelo débito automático Elabora pelo boleto Esteja com a gente Porque o Brasil Precisa Dessa evangelização É verdade Então quero agradecer A doação De todas as pessoas Que fizeram com que A Canção Nova alcançasse Esses 44% E quero mais uma vez Falar do site Clube.cancionova.com Lá tem as formas De nesses oito dias De movimentação bancária Mas também no final de semana Na sua paróquia Na sua pastoral Veja aí Meios e formas De você nos ajudar Mas hoje Nós precisamos Da sua ajuda Último recadinho Quero falar da TV digital Sabe por quê? Porque a Canção Nova Já está se preparando Para essa digitalização E para quem não sabe O sinal digital Ele é gratuito Mas é preciso Fazer uma adequação É isso mesmo Vai precisar de uma antena De um convecensor Então já vá se preparando aí Para que você possa Receber o sinal Da Canção Nova De maneira adequada Tá bom? No mais quero agradecer A Sônia Muito obrigada Viu Sônia Pela participação hoje Deus lhe pague Dunga Obrigada meu irmão Foi ótimo Viu? Fala que você está No programa É Não, não Eu apertei sem querer Aqui o volume Manoel Obrigada Deus lhe pague Valeu minha gente Deus abençoe a todos Um convite Já se preparem O final do ano está chegando Né gente Osana Brasil Osana Brasil Camiseta dela Aqui ó Que linda 2 e 3 de dezembro Primeiro final de semana Aqui na Canção Nova Uma grande festa Celebração dos 40 anos Da Canção Nova Enfim Nós esperamos você aqui Para celebrar conosco As maravilhas do Senhor Os milagres do Senhor Durante o ano inteiro Então 1, 2 e 3 de dezembro Osana Brasil Aqui na Canção Nova Valeu gente Deus abençoe Obrigada André Obrigado Deus abençoe Amanhã essa fã está de volta Então tá bom Amanhã tem o Sapo com a gente Valeu família Beijo Obrigada aos meninos Deus abençoe Até amanhã Interessante Aquela música bem antiga Diz isso que o Dunga falou Por aqueles que agora são felizes Por aqueles que agora choram Por aqueles que agora nascem Por aqueles que agora morrem Louvado seja meu Senhor O que dá sentido a vida É a Marte Louvarde Canção Novaplay.com Assine já O que dá sentido a vida